Eu sucumbi a pressão de vocês, porque vocês ficavam me mandando lá no direct do Insta e também alguns vídeos de TikTok, algumas lives do TikTok, toda hora alguém me falava Como assim você nunca assistiu a franquia Jogos Mortais? E eu falava, claro que eu assisti um ou dois filmes, até acho que eu assisti o primeiro, não tinha certeza se eu tinha assistido o primeiro e descobri que eu não tinha assistido. Mas eu comecei a ver que muita gente queria que eu assistisse essa franquia e comentasse sobre ela, então eu fiz o que no final de semana? Dei play no primeiro filme e enquanto eu assistia, eu fui percebendo que eu não vi o primeiro filme Eu tô assistindo o filme com meu irmão e ele tá falando que eu assisti o Todo Mundo em Pânico e que eu tô confundindo, mas eu acho que eu já vi essa cena dos Jogos Mortais Vendo essa cena agora, eu descobri que eu não assisti Jogos Mortais, porque tá tendo uma trama investigativa, o médico tá contando sobre as mortes, né, que estavam rolando E aí agora tem toda uma trama investigativa que eu não sabia que existia, estou descobrindo que eu não vi esse filme Eu até gravei um react que eu queria fazer esse vídeo no formato de react, editei, subi no YouTube diversas vezes, mas todas as vezes deu direitos autorais Então eu tive que mudar o formato, eu vou tentar colocar alguns cortes aqui durante o vídeo desse meu react pra não jogar ele fora Mas assisti o primeiro filme, eu acho que é isso que importa no final das contas Gostei do que eu vi, óbvio, uma coisa ou outra ali, eu preciso comentar e os comentários vão estar nesse tal react Mas de um modo geral, achei bem acima da média Algumas pessoas reclamaram, por que você deu 3 no Leather Box de 5? Gente, eu dei 3 no Leather Box de 5 porque eu gostei muito do filme, mas ainda senti algumas burrices que eu ficava Meu Deus do céu, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí E eu quero apresentar um pouco dessas burrices, um pouco do que eu gostei, um pouco do que eu não curti tanto durante esse vídeo Mas antes de começar, deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal que é muito importante E claro, comenta muito lá embaixo se vocês querem que eu assista Jogos Mortais 10 Porque vai depender de vocês, se vocês quiserem que eu assista, eu vou fazer esse esforço e vou no cinema assistir Até porque eu não assisti os outros filmes da franquia, mas eu vou assistir esse daqui pra ver como que vai ser e vamos ver o que que vai dar Então tá, uma das primeiras coisas que eu percebi nesses Jogos Mortais que eu não tinha entendido o conceito antes de assistir É que ele seria um terror mais psicológico do que em si um terror gore Algumas pessoas me disseram que a versão que tá nos streamings, no caso assistindo Lionsgate Plus É uma versão censurada, então não tem muitas cenas que deveriam ter ali de gore Enfim, eu percebi que o filme não tem tanto gore quanto eu esperava, eu esperava uma coisa bem mais chocante, expositiva E eu não recebi muito disso, eu recebi mais um terror psicológico que eu particularmente gosto Então foi um filme bem agradável, porque eu tinha uma outra perspectiva do que era essa franquia Mas esse filme aqui, o primeiro, me mostrou que o Dig So é um cara que ama, é uma pressão psicológica em cima das pessoas E eu adoro isso também E eu curti a forma com que o filme foi montado pra mostrar um pouquinho de dois personagens que a gente aparentemente não conhece Que são os dois que estão no banheiro E também montado pra gente entender um pouquinho do que aconteceu antes deles chegarem naquele ponto Então a gente tem alguns flashbacks interessantes Onde a gente vê ali duas outras vítimas que a polícia tá investigando Que foram mortas pelo Dig So, que fez o joguinho psicológico com elas Ah, e é claro, né, eu não posso deixar de mencionar a Amanda Acabamos de conhecer a Amanda, que tá nos Jogos Mortais 10 agora, né, ela retorna E ela fez aquela armadilha Fez não, ela saiu da armadilha que era de urso da cabeça dela Acabou meio que abrindo um cara pra pegar a chave pra sair da armadilha E o Dig So libertou ela O Dig So pegou ela porque ela era usuária de droga, foi isso? Que é uma personagem que, se eu não me engano, aparece em muitos filmes dessa franquia Como eu só assisti esse daqui, eu não sei se ela aparece nos próximos Mas me falaram que ela é uma personagem bem regular Eu até achei que ela seria uma personagem muito grandiosa nesse filme Porque ela vai aparecer no 10 E eu falei, não, ela deve ser uma personagem muito importante Ela vai sobreviver, obviamente, porque ela aparece no 10 Mas ela não aparece muito Ela aparece numa cena de flashback ali E eu fiquei, caramba, ela só aparece nesse momento e não aparece mais? O que que tá acontecendo aqui? Ela não era importante? Então eu preciso assistir os outros filmes pra entender a importância dela Mas gostei da cena que ela aparece É uma personagem que, pra mim, foi uma das melhores armadilhas Até melhor que os dois que estavam ali dentro do banheiro Porque aquela armadilha da cabeça, gente Tenebrosa, angustiante Imagina, morrer com a cabeça esmagada Já me deu até uma agonia E esses dois que estão presos dentro do banheiro Acabam meio que também sendo torturados indiretamente Por esse cara que a gente não conhece E que, na verdade, é uma figura misteriosa até então Que tá fazendo todo esse jogo com eles dois Mas é legal a forma com que o Dig só coloca um contra o outro E também coloca eles pra se automutilar Ele não chega perto deles Na verdade, ele coloca a tortura psicológica no limite Pra cada um deles ali tirar sua própria vida Ou sem querer se matar Eu gosto do joguinho que ele faz Porque é uma coisa muito diferente Ele nem chega a usar uma arma com outra pessoa Na verdade, a arma é a própria construção do jogo Jogo esse, que se você for pensar É mirabolante demais Mas, no final das contas Tinha muitas outras formas dos dois ali escaparem E eles não pensaram muito bem Como eu sempre digo nesse estilo de filme Às vezes, a vítima é mais burra do que o próprio vilão O vilão nem precisa ser muito inteligente Na verdade, é só pegar algumas vítimas um pouco mais burras Que aí você consegue matar facilmente E, gente, eu não posso mentir Eu até gostei de muitas as cenas do filme Principalmente, eu gostei da investigação dos policiais Mas os dois chegaram ali naquele momento Dentro da toca ali do Dig só No caso, a gente sabe, depois do final do filme Que o cara não era o Dig só, né? A gente foi enganado totalmente Mas eles chegam ali E em vez deles simplesmente, sei lá Atirarem na máquina ou puxarem a máquina da tomada Porque era uma máquina que tava sendo Alimentada por energia Era só puxar a tomada Não precisava nem pensar muito Mas não Ai, é toda uma tentativa ali De fazer uma coisa ou outra E aí o outro se distrai E daí vem e corta o pescoço dele Ai, gente É uma cena muito burra, sabe? Eu queria ter gostado mais dessa cena Mas foi uma cena muito burra Gente, eu já teria dado 30 mil tiros ali naquele cara Esses policiais são uns banana, né? Mas que eles esperam o cara morrer Não, muita burrice, muita burrice Vamos ver, vamos ver O cara falando merda e eles não matam o cara Ah, não, não, não Muita idiotice, muita Não atira no cara Ai, meu Deus Depois que o cara já tá a 10 metros de distância Jesus Nossa, é muita burrice E ainda por falar em cena burra O outro policial descendo as escadinhas E morrendo Foi de rata pra cima Porque passou no cabinho ali E levou um tiro E eu fiquei Ah, mano Mano Não Não Agora essa cena do tiro não era ele Não era Quem é burro, na verdade, são as pessoas Não é que o vilão inteligente É que as outras pessoas são mais burras Não Não acredito Não acredito Não acredito ali Passou na cordinha Levou um tiro Ah, não Tipo, são dois policiais Por que que não chama reforço? Fica ali esperando A paz de Deus E assim Enredo vai, enredo vem A gente tem algumas reviravoltas interessantes Que assim, particularmente Eu achei bem legais Quando a gente chega no desfecho Ah, meus amigos É a cereja do bolo Que eu não esperava nesse filme E que pra mim Valia até uma estrela a mais Se não fosse por aquelas burrices dos policiais Que foram eles que estragaram um pouco da minha experiência no filme Aquela reviravolta final Do Jiggy só estando ali deitado O tempo todo Ele sendo o cara que dava um choque nos dois Ele sendo o cara que criou tudo aquilo Ele sendo o velho Jonathan Kramer Eu acho o nome Eu não decorei, tá? A mulher e a filha do doutor Foram capturadas pelo Jiggy só Era o detetive Tepe que morreu O cara que contratou o fotógrafo Pra tirar fotos do doutor Que talvez ele achava Que era o cara responsável Por fazer as matanças Foi por causa disso? E na verdade o cara só tava traindo a esposa Só, né? Não, era uma coisa grande Mas a esposa e a filha também acabaram pagando Porque elas tão presas Sendo ameaçadas pelo assassino E os dois tão discutindo Porque um descobriu que o outro conheceu o outro Ai meu Deus Muito piloto twist Num filme bem básico, né? Mas, nossa, muita reviravolta Mas ele sendo o velho que fez toda essa loucura Porque ele é doente Doente não só da cabeça Mas ele tem uma doença Enfim, muito boa reviravolta Eu não esperava Eita que o doutor Gordon descobriu que o Zepp lá Aquele ajudante do hospital Era o doido, maluco E a esposa deu um bote nele Porque geralmente nesses filmes o violão ganha, né? Que é uma franquia Em vez dela ficar ameaçando Podia só dar um tiro nele, né? As pessoas são muito idiotas Por que as pessoas são idiotas Ficou esperando O que aconteceu é o pior Ele é louco Só mata Você tem uma justificativa Ah, ele me atacou É incrível Sempre a criança que faz a merda acontecer Pra que falar mamãe? Não fica quieta Fica quieta, minha filha Fica quieta A tia Zorada, gente Meu Deus A tia Zorada foi boa Foi boa Eita que o policial apareceu Gente, tá aparecendo novela mexicana Isso Eita que o policial conseguiu ajudar E a moça fugiu Então corre, corre Então corre, corre legal E aí depois de tudo isso Eu percebi que eu realmente Não tinha assistido esse filme Não sabia a história Então foi uma surpresa E confira a minha reação Assistindo essa cena Porque foi uma reação muito genuína Porque eu não esperava Eu assisti o filme com o Bermão E até ele ficou de boca aberta E é difícil fazer o Bermão Ficar de boca aberta Porque ele é bem chato com o filme Mas ele gostou desse final também E o médico saprena Eita, levou um choque Por que ele levou um choque? É só pegar a caixa E pegar o celular Ai, por que tão bons? Meu Deus Os personagens desse filme São muito bons E o corre, corre Tá divertido Não vou mentir Mas é um tira, tira Esse molenga aí Desse de que só nem parece O de só de tão molenga Que é E esse daí também é burro Tava a caixa ali do lado Pra usar Era só tirar a blusa dele mesmo E tipo Gente, é só pensar um pouco Desabotou sua blusa E pega o celular Ai, fica sofrendo Gritando e gemendo E de um modo geral Curti bastante o que eu vi aqui Em Jogos Mortais Não esperava Gostar tanto quanto eu gostei Achei um filme muito bem feito Uma história bem amarradinha Óbvio, uma coisa ou outra ali Eu mudaria Ele tirou a camisa Pra fazer o negócio Pra cortar a perna Mas ele não pensou Em tirar a camisa Pra puxar o celular pra ele Nem é agonia Eu consigo sentir nessa cena Porque é muita burrice Mereceu Mereceu Pela burrice Torcendo aqui pro policial Matar esse filho da puta O policial é burro Mas o outro cara é muito chato Muito idiota Tem uma cara de tapado É isso Se ele também tinha a serra Pra cortar a perna Ele Eita Se ele também tinha a serra Pra cortar a perna Ele tinha a serra Pra pegar o celular E puxar pra ele Gente, tinha tantas formas De ele conseguir aquele celular E o policial levou um tiro E agora vai morrer? Meu Deus Se ele lutou, lutou, lutou E investigou, investigou E investigou Pra morrer no final E deixar o vilão vivo Tudo bem Às vezes eu gosto do vilão vivo Mas isso daí tem uma cara de idiota Não dá Eu lembro dele de Evil Ele tá em Evil É uma série também Que ele interpreta Um cuzão Que dá vontade de dar um soco Na cara dele É, sinto que Essa franquia Tem filmes melhores Até porque Algumas pessoas me falaram Você vai gostar ainda mais do 2 O 2 é melhor do que o 1 Vocês concordam com isso? Coloca nos comentários Mas eu quero assistir os próximos Só que assim Eu tô na dúvida Será que eu vou no final de semana Assistir o 10 E trazer aí uma opinião Sobre o 10 Sem ter assistido os próximos? Eu já assisti O 3D Se eu não me engano Que é aquele que fica Dentro de uma caixa de vidro Que as pessoas estão dentro Da caixa de vidro Esse eu assisti Porque eu lembro de todo ele Até do final E eu também já assisti outro Que se eu não me engano Tem até o doutor Que tá nesse filme aqui Porque quando eu terminei Esse filme Eu tive uma vaga lembrança Que eu já assisti Mas eu não sei qual é O da franquia aí Que ele retorna Que ele tá aí Durante o filme Eu também não sei Eu sei que conta um pouco Da história do Jigsaw Mas nossa Eu nem tinha conectado A com B Durante o filme Que era o outro cara Enfim Foi uma loucura Eita que ele vai pegar A arma pra atirar nele Meu Deus E ele tá branco né Tem que morrer Foi novelão Erre do novelão mexicano Eita que agora Começou mais uma briga Em torno da outra briga E que achamos Que se morreu Não morreu Volta dos mortos Eita que o troço da privada Esse troço aí É pesado Olha finalmente Uma morte Não Agora sim Isso é bom Essa é uma cena boa Deixa o cara continuar Moço Senhor doutor Eu jurava Que esse filme Tinha mais tortura É uma coisa mais psicológica Eu até jurava Que tinha tipo Coisas mais bem pesadas Eu acho que as coisas Até mais pesadas Foram naquelas cenas De flashback lá Do começo Dos policiais investigando Tipo a do Arame A da própria Amanda Que nem apareceu muito Eu jurava Que ela tinha um papel Relevante na trama Mas ela não tem Porque ela vai aparecer Até no 10 Eu falei Não Ela deve ter um papel Super relevante Mas não Fui surpreendido Com o filme diferente Do que eu esperava E eu realmente Não tinha assistido esse filme Ah O piloto foi muito bom No final Esse twist dele Também ser uma vítima Ah, é o velhote Que vai aparecer no 10 Ele tava ali no chão Esse tempo todo Como que ele conseguiu Ficar parado Esse tempo todo Ah não Também não dá Né gente Pode ser um piloto legal Mas ficar parado O tempo todo Ali no chão Se eles verem Eita Ele que dava choque Agora fez sentido Não Não Foi bom O piloto vai Só que assim É um louco Né tipo Ai Vou morrer Quero que os outros morram Também E é isso Mas o médico saiu Doutor Gordo Mas ele ia morrer De morrer A mulher e a filha Sobreviveram É O final foi bom O final foi bem Mais legal E agora eu fiz sentido Em relação a A tudo Por isso que eu sabia Que eu já tinha visto Que esse velho Que era o dono do jogo Né A gente vê no trailer do 10 Eu nem assisti os outros Mas Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu fiz num formato diferente Eu queria ter feito Num formato react Ia ser bem mais legal Mas não rolou E se vocês quiserem Ver outros vídeos Dessa franquia E nesse formato Vocês colocam nos comentários O que vocês acharam Aí do vídeo Se gostaram desse formato Se preferem no formato normal Que eu só fico sentadinha Aqui falando com vocês Se assistiram até essa parte Coloca um emoji de caveira Nos comentários Que eu quero muito saber Quem viu todo o vídeo Deixa o like Que é muito importante Se inscreve no canal Pra próximos conteúdos De séries de filmes E comenta também Se vocês querem que eu assisto 10 Pra trazer vídeo aqui essa semana Talvez no domingo de terror Se eu for assistir no final de semana Gente Muito obrigado por assistirem Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Até fiquei tipo Como que eu nunca tinha assistido antes Sabe? Tipo É bem legal